A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos deve ser adotada imediatamente. Não é compreensível que um jovem de 16 anos possa votar e não deva responder criminalmente pelos seus atos. Mantendo como está, tanto a criminalidade aumenta nessa faixa de idade, como a impunidade é usada pelos criminosos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.